É que pariu, velho. Porra. Foi cruel, egoísta e teve consequências horríveis. Não, 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 não. De que ele se foi? Ele ainda tá por aí. Eu sei que está. O Batman não recua. Estou mandando reforços. Encontrem ele. Caralho, me deu até saudade da rua. Fiquei até com saudades da rua. Uhum. Não tô entendendo o que ele tá acontecendo. O gerador de armas MK3 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias, aumentando a capacidade de ataque. Beleza. O dispositivo, me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagani Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do senhor Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Ah, mas é óbvio que aconteceu, velho. Aquele filho é da puta. Meu Deus, cara. Alfred, vou investigar a atividade sísmica para não ter acalhado. Temo que não vou ser boas notícias, senhor. Parece que nada esta noite vai ser bom. Ai, 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 ai. Mano, eu tenho dois arrombados para lidar com o merdola lá e o merdão. Eu aposto que eu acharia o Batman mais rápido que as torres de vigia. O idiota tem que contar para o cavaleiro de Arcana. Eu confio na polícia. Porra! Mano. Ai, me ajuda aí, amigo. Ui! Cascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. O trono é destruído. Não me diga que isso, Batman. Você tem que ter algo além de uma planta. Ui! Você ficou desesperado. A planta ainda está lutando. Estamos sofrendo danos. O Batman tem força, Sargento. Mas sempre precisa de uma chutinha. O trono é abatido. Aí. Está sendo destruído, senhor. Senhor, está me ouvindo? Sim, eu confio. Ele está sob controle. Para onde ele foi, droga? Ele estava bem ali. Peguei. Não. 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 Ah, o que eu faço? Deixo forte, pô. Está suave. Não o encontro. Correto no orbital, Sargento. Está por aí. Senhor, não é possível detectar o rolo Alpha. Ele não está aqui. Desfai-se atrás dele. Trone desativado. Dois cobras chegando. O que? Está vindo mais. Ainda temos quatro. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a guarda olhar. Eventualmente ele vai vacilar. Vai. Trone desativado. Mandando um cobra para o apoio. Senhor, ainda temos três cobras em campo. Ui. Mano, você viu o drift? Eu dei. Eu sou muito zíper. Sofremos uma baixa. Usando dois cobras agora. Como assim meu tempo acabou? Você só tem duas cobras, mano? Que maluco. Perdemos um. Programando cobra para responder. Não pode, pô. Não posso detê-lo. Você não precisa. Vou te encontrar, Batman. Aí foi foda, velho. Eu carreguei tudinho o bagulho e ele some. Eu vou dar a dúvida para a Hera. Eu preciso levar a Hera para o DPGC antes que o Cavaleiro de Arca matasse novamente. É perigoso demais deixá-la exposta. Onde eu tenho que encontrar um... Aí em cima? O povo de Gordon, vou dar uma coisa para vocês. Um presente diferente de tudo o que vocês já viram. Estão prestes a confrontar a escuridão que existe dentro de vocês. Eu cuido delas, pô. O senhor, pode ser uma boa ideia dar uma olhada na Perdition Bridge. O Batwing localizou o dispositivo de precipitação. As leituras indicam que ele é tripulado e emite grande quantidade de energia. O Cavaleiro de Arca. O que? Meu Deus. Hera, olha o chão. Meu Deus, eu sou louco. Está todo mundo louco. É pior do que eu pensava. Minhas plantas estão morrendo. O dispositivo de precipitação amplia o efeito da toxina. Você precisa destruir aquele dispositivo. Ou minhas plantas não protegerão Gotham. Vai morrer se ficar aqui. Nós dois morreremos se ele não for detido. Sai! 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 O que é que pariu ao Apocalipse? Bem-vindo agora à Cidade do Medo. Cidade de brincadeira. Senhor, nunca vi um agente químico se dispersar tão rápido. Conheço o Alfred, é ruim. E senhor, o campo de energia do dispositivo queimou o núcleo de energia do Batmóvel. O que vai fazer? Vou atrás dos Teg. Ele criou o dispositivo de precipitação e saberá como destruí-lo. Ah, muito astuto, Mestre Bruce. Espero que o senhor consiga encontrá-lo. Mas, por favor, senhor, tome cuidado com o gás. Mas é óbvio que eu sei. Nossa, agora eu vou ter que... Meu Deus, cara. Eu não tenho mais carro para ir rápido. É, arrepende, né? Filha da puta. Nossa, longe pra caralho. Não tenho mais carro. Não tenho mais carro. Não tenho mais carro. Vou ter que ir lá para o dirigível. Ele tá preso lá, né? Porra, ele me devoluiu mesmo Olha, eu tô devolvendo Estúpidos E aí, Nicole? Desde a última vez que falamos Steg aumentou o nível de segurança Ele sabia que eu voltaria O único jeito de passar é através da sua voz Tudo bem, Nicole? Eu tenho tanto dinheiro Que nem o Batman poderá nos deter Uá! Por favor Me deixa aí Perfeito Perfeito Nossa senhora Muito perfeito agora, caralho Tô bem, tô bem Simon Steg Óbvio O jogo é esse? Batman 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 Oh, merda As puta que o pariu, velho Ai Nossa senhora Tem muito homens Puta que o pariu Cegos Cegos Calma aí Será que eu consigo chamar? Eu não tenho nada pra usar Batman É tarde demais, Batman Já estou com um dispositivo de precipitação Steg não pode te ajudar Quê? Encontra ele em Omics Jogue um velho maldito no seu próprio desistível Ainda tenho as impressões digitais do Steg Ainda tenho as impressões digitais do Steg Posso seguir a trilha dele no container e rastreá-lo Não posso sair sem interrogar Steg Não é demônio Mas ele não está aqui mais O dispositivo de precipitação está ativo Ele não pode nos deter Ele não terá essa chance Sim, senhor Serpentes ativadas indo para a posição Certo Steg Onde você se escondeu? Ah, tá Nossa, esse menino Gosta de encostar em tudo Né? Steg deve ter rastejado no chão Para tentar se esconder da milícia Meu Deus Mas se você fazer short Você consegue avançar mais seu canal Porque o pessoal vive em short Não Short é tipo o Tik Tok O pessoal não vê, velho O pessoal quer passar rápido, tá ligado? O pessoal só quer ver um vídeo curto e vazar Ninguém quer ver Ficar vendo o canal Por favor Não me machuca Como parar esse dispositivo? E eu não me importo também Se com avançar o canal Responsável por cada pessoa Que o espantalho matou Está cercado por um campo de nimbus Isso ajuda a espalhar a toxina E aumenta os efeitos Qualquer veículo sem uma célula de nimbus Vai fritar Então não vai se importar Se eu pegar emprestado Claro que não Seja como for Entre lá Vejo 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 É, mas é que você é exceção Eu tenho um canal no Tik Tok também Eu estou com dois meus seguidores Só que você acha Se eu postar vídeo novo Alguém vai assistir? Não vai E tá tudo bem Achei muito diva Obrigada Qual foi o vídeo que você assistiu? Ah, agora eu posso abrir? Abre Não, não é isso Simon Stag, abrir Meu Deus Meu Deus Eu já vi vários canais que você faça do Tik Tok Do short O meu amor do Tik Tok do short Do Tik Tok do short É, mas é que provavelmente eles usam aqueles Eles usam promover do Tik Tok, sabe? Eu também, vi um monte de gente do TikTok me assistir, só que é muito pouco. Foi muito pouco. Pessoal que usa pra mover, usa pra caralho, sabe? Eu não consigo usar pra caralho, eu sou pobre, eu sou pobre e imunda. O que é que eu vim fazer aqui, eu sou ijota? Eu não consigo passar aqui. Eu acho bem difícil, viu, crescer... Assim. Ah, tá. Um incho. É isso? Eu tenho que ir pra cá? Não, porra nenhuma, eu dei a volta à toa. Ah, não, calma. Eu tenho que ir pro outro... Eu tenho que ir pro outro dirigível. O que pariu, né? Não deu bagulho. E aí, galera? O cara tá com arma... Com maluco. Porra. Toma. O que ele tem que fazer? É, destruiu o tanque... Pois a célula de energia... Hã? Pelo amor de Deus. Eu vou enlouquecer. É aqui? É aqui? Sou o CEO da Steg Enterprises e quero transformar o mundo em um lugar melhor. Aí, ó... Não é aqui. Não é aqui. Ah tá, eu tinha que sair da torre Beleza Eu dando volta ao mundo no dirigível Eu tinha que sair dele Primeiro sua dedicação Muito mesmo Ah, olha só Vou te falar, não é difícil Dedicação eu tenho mais em vídeo De jogo de terror Editado, assim Aí é meio É meio complicadinho pra mim mesmo, mas Já falei Ela está morrendo Minha toxina atinge a mente dos humanos Mas está tirando a vida dela A Doutora Heisman não pode me dizer Mas que nobre de sua parte Fazer dela a primeira linha de defesa de Goth Daí os vídeos de terror eu dou mais Eu dou mais atenção Porque eu quero que seja editado Porque aí toma assusta é engraçado, né? Agora jogo assim Batman Pô, eu posso Eu pego Eu boto meia horinha Porque tem muita coisa, né? Não precisa ser um vídeo editado É hora de encarar seus medos E aí eu só separo ali umas meia hora Corto umas coisas que tem que cortar E posto, né? Trauma Meu Deus, eu vou descer no pau Uhul Uhul Yeah Preciso remover a central de alimentação lentamente Ou o sistema contra a falha será ativado Vai ver a gente me atrapalhar, né? Óbvio que vai É isso, moceguinho Uhul Pode sentir a excitação dessa toxina deliciosa Queimando pelas suas veias Rastejando para dentro dessa sua mente débil Eu com certeza posso Eu tô ficando mais forte, Bruce Eu fico mais vivo a cada vez que você respira O que que tá fazendo aqui? O senhor, o seu tempo está acabando Não me apressa Fica calmo e respira fundo Respira bem fundo Todo esse esforço deve estar te cansando Tá com soco? Tá de brincadeira Bons sonhos, moceguinho Estou me libertando Em breve, você que estará preso dentro de mim Continuo respirando fundo Dando suspiros de horror Não consigo falar, isso aí tem muito diálogo Dá pra ver que você se dedica em lives e vídeos É Fica calmo, moceguinho Me ouça cantar Quando coriniscar no mundo Não sentirá nada E quando esse gás me libertar Vou começar uma maratona de morte da Pathy Família Ah, desiste Risto presente em cada neurônio Sua massa cinzenta está ficando verde Só me inscreva se a pessoa tiver dedicação Achei que você tem muita dedicação Ah, obrigado, velho Convidar a pessoa pra inscrever no seu canal também Porque eu te achei muito linda Obrigada Calma aí, Alfred Eu quase tomei no meu rabo Você não parece bem, rapaz Não vai demorar muito pra eu assumir o controle Imagina só como vamos nos divertir Cérebros, músculos, brutalidade O pacote completo Gotham estará aos nossos pés E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo Assistindo a tudo do banco do carona Quanto a você, eu não sei, amigo Mas eu não vejo a hora Sai Mestre Bruce, o senhor está bem? Melhor Graças aos seus, isso é um alívio grande Devo avisar, senhor Que os níveis de toxina na atmosfera São interferindo nos examinadores do automóvel Pode ser difícil rastrear um dispositivo de precipitação Era Não dá pra rastrear o dispositivo com esse gás Limpe o máximo que puder Não consigo, Batman Minhas plantas estão fracas demais Então diga-me onde encontrar outra Existe uma árvore enterrada embaixo da Founders Island O povo me agane a chamar Havaiana Eu vou encontrar Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau Tchau